E aí, pessoal. Beleza? RimmelSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimmelSoloHD, rapaziada. Melhor flow, melhor bate-volta, melhor round histórico. Qual o conteúdo que você mais gosta de assistir aqui no canal RimmelSoloHD. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou.